Estamos de volta e a cidade de Verona, na Itália, recebe nestes dias o 12º Festival de Doutrina Social da Igreja. Representantes de várias partes do mundo estão reunidos para discutir grandes temas no âmbito social e cultural. As informações com Joyce Mesquita. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sidney. Bom dia a você que nos acompanha. Com 25 painéis principais, programados de 24 a 27 de novembro, o Festival de Doutrina Social, organizado pela Fundação Sene Novo, neste ano tem o objetivo de debater e criar oportunidades de discussão para construir verdadeiras relações de confianças diante do plano de fundo que o mundo vive hoje, como a pandemia, a crise econômica e a guerra na Ucrânia. Aos participantes, o Papa Francisco enviou uma mensagem, dizendo que o tema Construindo a Confiança, a Paixão do Encontro, expressa um caminho necessário a ser percorrido, neste tempo em que vivemos grandes conflitos, que parecem negar aquela atitude de confiança para com os outros, e recordou dos conflitos que acontecem em todo o mundo, e reafirmou que estamos vivendo a terceira guerra mundial, que tem por consequência a pobreza, o sofrimento, as vítimas inocentes e ao futuro negado às crianças, um cenário sombrio que exige uma intervenção decisiva com o trabalho reparador. E pediu aos empresários, profissionais, representantes do mundo institucional, da cooperação, da economia e da cultura, reunidos em Verona, que promovam cada um no seu âmbito, uma cultura do encontro e da confiança, seguindo o exemplo de Dom Adriano Vincenzi, que com paixão, concebeu e iniciou a jornada deste importante festival. De Roma, Joyce Mesquita, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.